O São Raimundo vai a campo neste final de semana no Colosso dos Tapajós para o início de três jogos que poderão levá-lo a outra fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, não é fácil. É uma competição com altos e baixos. O São Raimundo empatou na primeira partida com o Ariquemes. Perdeu para o seu clube do mesmo nome, para o São Raimundo lá de Roraima, lá em Roraima por 1 a 0, venceu o Nacional por 1 a 0 dentro de Manaus, na Arena da Amazônia. E agora ele está, digamos assim, com os resultados equilibrados. O que precisa fazer? Olha, eu sempre tenho dito na brincadeira, quando escrevo, quando comento, que eu sempre digo, todo galo no seu terreiro ele é rei. Seja ele um galo garnizé, um nanico, não interessa. Porque se o time que quer chegar a algum lugar não vencer dentro da sua casa, as esperanças de vencer na casa do adversário são mais complicadas. Caso como aconteceu domingo passado, quando o São Raimundo venceu dentro da Arena da Amazônia, não acontece todo dia. Portanto, cabe ao São Raimundo que tem dois jogos em casa, agora domingo, contra o Nacional. Aí é jogar para vencer. Vai ter o apoio da torcida, joga no seu campo, que é acostumado a jogar, o Colosso, e tem tudo para uma grande vitória. E depois pega o time que lhe derrotou, ou seja, o outro São Raimundo. De novo, jogando em casa. Ora, acompanhe o meu rosto e o seu síndio, o São Raimundo no momento tem quatro pontos. Vencendo o Nacional domingo agora, e vencendo no outro domingo o São Raimundo, ele vai a dez pontos. Ele praticamente carimba a sua classificação, na pior das hipóteses, como segundo lugar com melhor índice técnico. Na pior das hipóteses. Porque dez pontos vai ser difícil a turma que está correndo chegar. A não ser que, como eu digo, o São Raimundo perca os dois jogos, vai ser uma catástrofe. Mas o São Raimundo vencendo os dois jogos, que é o que se espera, vem de casa, ele vai a dez pontos. E aí o que vai acontecer? Ele vai praticamente a Rondônia, lá em Ariquemes, porque não é em Porto Velho que ele joga, eu acho que é em Ariquemes, que é um dos municípios promissores do estado de Rondônia, como é Guajaramirim, como é Gi Paraná. Pois bem, então, vai com a facilidade, digamos assim, mas pelo menos tranquilo para fazer um jogo que pode ser empate. Pode jogar pelo empate, vencendo os dois em casa. Vai para a Rondônia na expectativa de um empate, que pode até lhe dar a classificação do primeiro lugar do grupo. Portanto, gente, é importante. Este jogo contra o Nacional é hora do torcedor. Faz tempo que a gente não tem um Jacaré, um clássico, né? Jacaré e... O Amazonas é... O time é o Jaraqui, que a turma brinca. E nós somos o Jacaré. Naquela época, Jacaré e Jaraqui pegavam fogo. Mas eu imagino que esse jogo também vai ser um jogo muito interessante que o torcedor deve e precisa, principalmente do São Raimundo, comparecer para incentivar o time da casa.